Lá da unconditional Sou aniversário Sou aniversário Sou aniversário Eita, o fanginho caiu Eita, o fanginho caiu Mãe, o fanginho caiu A jopa nesse píndio era ali e o fanginho caiu Desce, sobe, desce, sobe, infine e repare Toda delícia, toda gostosa Desce, sobe, infine e repare Toda delícia, toda gostosa Desce, sobe, infine e repare Desce, sobe, infine e repare É a